Fantástico! De volta ao canal FIFA Trade Channel, na área para mais um vídeo de trade aqui para vocês, fácil, trade interessante, várias dicas aqui, então já vai anotando, já vai no console, já vamos fazendo, pessoal, ainda valendo, ainda valendo isso aqui, dá licença, subindo aqui, 2, 200, só tem, acabou de sair, adnão, valendo a pena ainda, valendo a pena, outro que está bom também, vocês podem vir aqui no long também, nós já falamos, reiterando aqui, até porque ele está bem mais caro agora, 3, 3, não, 3, 200, 3, 2, 3, 500, 3, 500, o preço dele, 3, 500, neste momento, 3 mil vende, você vê lança de 2 aqui, lança, estão tirando aqui, vão tentar vencer, temos, ou mais um aqui, eu estou nele, que mais, ou mais um aqui, beleza, o bom é esnaipar, hein, pessoal, o bom pegar por aqui, ó, ficar esnaipando, ou por aqui, ou lá por fora, que é lá por fora, por aqui mesmo, ó, desceu, pagou, agora são 7,4, estou atrasado, estou atrasado, 7,4, vamos correr aqui um pouquinho, ó, esnaipando, beleza, vamos seguindo aqui, vamos, vamos no massivo, então você vem aqui na Itália, vamos na Itália, Itália, vou pôr em prata aqui, ó, pôr em prata, bom, tem uns que é prata e bronze, tá, ouro exclui por enquanto, tá, então a gente vem aqui pelos, vamos pelo prata, começar pelo prata, é, primeiro, vamos, então a gente vai fazer pelo Sampdoria, então chega aqui, ó, vamos pegar por aqui, essa, né, opa, pronto, olha que interessante, a… Ah, coloca a Defensor aqui, ó, tá, Defensor, o Defensor aqui, quanto que tá, 2, não tá, 2, não é, 3, 3, 3, não tá, 3, não tá, 4, vamos ver 4 aqui, 4 não tá, 4 não tá, 4, 4,200, 4, 5, 4, 5, 4, 200, ó, 4 e 2, qualquer um, qualquer um, até uma ferrari 4 e 200 consegue vender opções temos a rodo olha olha tem lances aqui quatro vou dar aqui um lance que mais olha a quantidade que tem tá vários itens legais aqui que dá para lucrar lucrar de forma massiva então vem aqui ó olha vamos tentar sair para o pacão de 200 lógico que é um prata né vamos ver bronze bronze tem obra não tem limpa não tem beleza bronze pra esse opa bronze pra esse não tem aproveitar que sair daqui a pouco eu entro em novamente deixa eu só aqui ó prata né beleza sabedoria anotou anotou então você volta lá no comecinho e aí você vem por aqui ó atalanta bom bolonha também bom defensores tá entra no bolonha vamos ver aqui ó olha só olha só o danado vamos ver quanto que tá esse doido aqui olha só tá quatro mil quatro e pouco vende também ó vários lances legais tá até calabresa ali vamos pegar aqui ó vamos ver dois dois então tem três 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 quinhentos três seis sete quatro quatro e quatro mil quatro mil não vendeu ali aos 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 38 minutos mas vende tá eu vou até dar esse aqui ó de dois seis cento para vender ali os três oitocentos três nove centos vamos ver bronze dele então quatro quatro tem quatro não tem zero a não tem um bronze beleza tranquilo sem problema vamos bolonha bolonha então agora a gente vai no é também é bom esse daqui vamos dar uma olhada vamos vamos lá tem dois 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 três três duzentos três ó dois esse aqui já tá dois ó dois tá qualquer um dele aqui dois pinha vamos ver aqui ó abriu vamos ver quanto que tá vamos lá tem os mais caro ó esse daqui ó clavan bem mais caro entre até 11 de dois ali e snaipo pegou a zagueiros né então você pode ao invés de só defensor vai brincando aqui também pega os zagueiros aqui então zagueiro tá quanto aqui 44 não tá 5 ó 5 4 e pouco ó tá vendo ó beleza temos opções ó pisa quem é sei lá o ctl né então a quatro mil coisas aqui beleza caiu um interessante aí um setecentos mil duzentos comprou já vendeu volta volta aqui nos bronze e vamos dar uma olhada zagueiro não tem um e defensor ó opa defensor bronze tem olha só dois mil novecentos vende tá então esse trip aí consegue vender ok bom a crotone mesma coisa defensor defensor prata três dois 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 quinhentos dois quinhentos aqui olha vai vender em dois e quinhentos dois e quinhentos ó tem um lance de dois vamos ver dois e 100 2 900 vem aqui mais tem ou não 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 tem não não tem não tem show de bola em dois dois nós centos vendendo desse aqui em ontem tá beleza show de bola e aí vai no bronze um aberto tem um ver que opa tem esse aqui zagueiro em isso só tem ele em por isso que o cara abusou aqui em só tem esse daqui show de bola em bom aí nós temos aqui dois dois quinhentos vem esse é bom também tá pessoal tem lances barato de aqui ó não é tinha uns lances aqui de mil tal eu daria vender mais ou menos dois e quinhentos dois quase dois mil coisas muito bom também tá bom subiu viorentina dá um bom ver aqui lásio mesma coisa tá vai no prata defensor tá 222 tem um compro não chovei dois rapaz eu vei que dois seiscentos quanto tem acho que o dois e dois seiscentos tá barato hein tá barato vamos tentar comprar ou não eu vou deixar vou deixar por enquanto tá bom brincando aqui um bronze 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 não tem ver opa bronze beleza bronze não deixa eu ver prata deixa eu ver os pratas aqui ó isso aqui ó lá show de bola em mesma coisa em os três mil coins nele ali então dá pra ó outro aí ó vamos ver ó esse aqui carinho hein caracoliz mano dois xixi mano tô tô pra dar instância aqui sou doido deixa eu ver aqui doido eita do ou não o danado vamos ver aqui ó tem várias opções aqui hein vamos ver se é o alaceno brasileiro hein ó caro também show de bola desceu qual mais aqui você pode ir ó milan também tá bom tá é um dá uma olhada aqui opa parma um dos melhores aqui parma interessantíssimo três não quatro 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 ou quatro e cento tá vendo ó três oitocentos vende nesse aqui ó show de bola tem alguns lanços legais também tá parma pode vir no bronze também ó vamos tirar aqui ó que não tem tá pode vir no bronze que não tem aí você vem aqui no defensor vai nos zagueiros tá zagueiros ó esse aqui ó show de bola olha só como ele já tá bem mais caro aqui ó tá seis mil vende na hora que mais o outro aí ó que mais o zagueiro top em ó só tem dois em show de bola então dá pra fazer um filtro legal mais um aqui ó eita só tem ele só tem ele comprou não só tem ele bom então dá pra fazer uns testes aqui comprou por mil e pouco mano você tá no lucro porque o mínimo dele é que dois nem tem 23 não deixou e 33 33 23 e pouco a três quinhentos três e quinhentos vende ó tá até isso daqui ó três oitocentos três e três e quinhentos vem qualquer um tá tem uns que vale oito sete aí você não fazendo testes aí tá opa passou aqui uma é isso já falamos né qual que tá bom aqui também vamos ver aqui o nosso o roma também tá bom viu pessoal o roma tá topzera em não dá um olhar não não tão melhor que o de nens o de nens o de nese né ó 33 mil também foi acabou de sair sei que três mil em nove cinco eita danado chove aqui só tem ele aí deixa eu ver três e quinhentos a nossa tem ninguém fazer um teste vamos fazer teste né vou pegar só para lançar três e quinhentos só para ver se vende tá isso é um teste só que eu vou fazer beleza não tem nem não façam isso tenta comprar mais barato obviamente né mas só para ver se vende aqui e aí ficar exaipando né pessoal se ficar exaipando ali ó sempre cai uns barato aqui prata né pessoal desavisado e desse aqui você sempre tem boas opções de prata tá prata raro prata comum ó olha aí ó parma em show de bola beleza fazer umas brincadeiras aí que mais nós temos aqui o bom aí beleza tranquilo tranquilo show de bola a gente vem por aqui pessoal ó o que que a gente pode mostrar aqui ó deixa eu ver ó esse foi esse finalzinho de feira aqui então o que nós podemos pegar alguns estão lançando até o golo aqui ó eu peguei ele aqui opa país na ipin ó globin se quiser pegar mais ou menos aqui ele estava com a 33 por aí né chovei já deu uma subida aqui ó olha lá ó tava 33 tá pode ver que agora já tá 35 mil que tabelado ali o interessante é pegar baixo de 25 24 aqui ele sai mais barato tá pessoal então fica de olho aqui consegue pegar e já vender tá é eu acho que o mais barato dele é 20 e 5 deixa eu dar uma olhada aqui 28 é 20 ó é 20 ó deixa eu ver o mais barato aqui deixa eu baixar um pouco o sané ali é o mais baratinho 23 ó ó tem uns 21 ali tem uns lances aqui ó uns lances aqui também interessante mas ele vai vender logo esse daí tá ele tá barato ali ó 21 é um dos mais baratos tá mas eu não dispenso por a oportunidade de deixar lance não ok olha lá já até tiraram ali colocaram 13 nele ali não tem importância não a gente vai mais um aqui ó pode até subir mais aqui ó certinho show de bola tentar snipe aí pessoal vídeo anterior aqui ó só pra vocês terem uma ideia tá ó então isso aqui a gente vendeu todos do vídeo anterior beleza quem perdeu tá na descrição mas ó sempre valorizando esses itens aqui sempre valorizando tá ó interessando a olhar na hora e 7 14 beleza ó sei que a gente pegou barato tá 350 com a senha já pra vender ali beleza eu filtrei pelo irame tá bom a mesma coisa ó show de bola e esse aqui sempre sobe né pessoal 1900 a gente consegue no mínimo nele ali o adnan também valendo a pena tá tá 2200 lá ó show de bola tá que mais aqui no mínimo ok ó técnico sempre já falei né segredo revelado aqui os técnicos franceses sempre dando é lucro pra nós tá os brasileiros também é só a gente lança mais caro tá pega ali já não só show de bosta e holandês também cinco mil beleza nossa plataforma e cinco mil ok não menos que isso e mais técnicos aqui francesa vou até zera ali show de bola e agora a gente vem aqui só pra ver o que nós vencemos de lança acho que perdemos aqui a maioria beleza beleza perdemos usar dinam que olha 1.600 ó perdemos esse aqui mano ó e 5 mil não e assim comigo e perdendo 2900 ó pra você ver que tá valorizado tá mesma coisa usar usar o atalanta tá na mesma liga itália beleza beleza dá pra ir lá zagueiros tá vai nos zagueiros me pouco ali o que a dinam e aí e aí a dinam e aí e não acompanhei não acompanhei ó a cara levou barato em a lá tem vários lances legais aqui tem mais aqui Ai, perdi esse, olha Você acredita, mano? Olha só, olha só Olha só, mano Acabei perdendo, deixa eu ver o long O danado, olha Olha, tô nele, hein Olha só Mais um aqui, 3 mil ele, hein Gente, vencer tá ótimo O que mais? Ó, perdemos o... Ah, compraram por 21 O que que eu falei? Que ele ia sair logo Não falei? Ó o outro aí, mano Eita, ó, ele vai esse aqui Já Tá com 5 mil ele, hein, no mínimo 5,900, ó, 5 mil 4,500 De 4,500 a 5 mil Pô, eu vou zerar aqui, pessoal, vou passar Pra vocês, ah, vocês viram, ganhamos um Um lance aqui Que é das Liberta aqui, tá Interessante aqui, ó, dá pra Ganhar as 200, 150, tá E já dá pra Vamos dar 200 aqui Já dá pra mais que dobrar ali Tá bom? Show de bola Ó, tiraram o long aqui, ó, não tenta vencer ou não? Tentar vencer Bom, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui Geralmente o pessoal utiliza um item aqui Pra transferência alta de coins aqui Tá bom? É, qual é o item? O item que alcança 750 mil coins Pra transferência alta aqui Em tese, né? Transferência grande de coins, beleza? Então esse item aqui, interessantíssimo O mínimo dele, acho que é 40 mil O mínimo, 40 mil Só que ele aqui, o preço de mercado dele aqui É uns 64, 63 aqui Tá vendo, ó? O que nós estamos buscando nele aqui? Mais ou menos Uns 45, 50 55, 54, tá? Vira e mexe, pessoal Que tem bastante coins Joga ele barato no mercado aqui O mínimo, acho que é 40 Se não me engano, tá? Mas ele chega a bater aqui 750 Pela transferência aqui Em tese, né? Pode ver com a 150 Ela é um overall bem baixo, né? Pra esse potencial aqui, ó Olha só 750 Pode ver que tem um lance mínimo lá Que deixaram 649 Isso aqui Pra darem lance Ó 60 Esse eu já não dou Aqui, normal, tá? Mas, ó Eles vão dar lance Até chegar nos 300 Ali Ok? Vamos ver se a gente alcança um aqui Só pra vocês Pra eu ilustrar O que eu tô te falando, tá? Vamos passando aqui rapidinho Vamos lá Aqui é do mesmo Pessoal Sobe o like aí, hein? Não deixa de dar like não, hein? Já deu like aí? Já ou não? Likezera Ah, vê se você é inscrito no canal Se você não é inscrito Já se inscreve nesse momento, tá? É... Deixa os seus comentários aí A gente sempre lê alguns comentários Olha lá, ó Tá vendo, ó 163 O preço dele é 63, tá? Vai alcançar 750 ali Já numa possível É... Transferência de coins, né? Bom, Lucas Silva Bom dia, irmão Obrigado por todos os trades É responsa Fiz 300 mil aqui Em uma semana Com as suas dicas Você é crânio De trade Tamo junto Valeu, Lucas Bom, de Sidney Alves Bom dia Mais um dia Para lucrar Com as suas dicas Fantásticas Show de bola O RX7 Monstro demais Nas dicas Daqui a pouco a gente lê Mais alguns Vocês viram aqui, né? Então, beleza E o pessoal que lança Pode ver que já vendeu um, tá? 64 Por ali Então tem que ficar de olho À noite Geralmente ele fica bem mais barato Aqui Poderemos fazer uma estratégia aí Comprar à noite E vender de dia E à tarde Enfim Onde a procura é maior Porém Cuidado, tá? O item não é barato Beleza? Então vocês tem que ir Mais cliente Tem que ir cliente O pessoal sempre vai Querer comprar Para fazer essa transferência Alta de coins E vai dispensar Por 52 50 Tá? No mercado É onde a gente vai Comprar os baratos E vender aqui Pelo preço de mercado Que está pedindo 63 Vende na hora Aqui Beleza? Tentar Snipe, né? Então a gente pode pegar Por aqui Tentar sniper Sempre cai Um ou outro Aqui Certinho? É uma possibilidade Muito boa Aqui De trade Para esse item Legal Vamos dar uma olhada Aqui nesses outros Aqui Vamos lá Então a gente vai pegar No Tom Tom É Esse daqui Ok Vamos ver quanto Ele está aqui Acabei de mostrar Mas a gente vai ver Aqui que é uma Da liga italiana Deixa eu baixar Aqui É um que dá Para filtrar bem Olha Olha só Ele está mais ou menos Aqui uns 4 4 mil coins Também Assim como os demais Filtrando Então Do Olha Sampdoria Isso mesmo Show de bola Mas da liga italiana Vocês vão na liga italiana Pega os outros Que eu mostrei Todos daqueles times Que eu mostrei Tá bom? Vamos ver se esse aqui Ainda está valendo Deu para comprar pelo mínimo E vender mais ou menos Aqui uns 1.200 Por ali Deixa eu ver aqui Vamos ver Vamos ver 1.100 Olha 1.300 Olha 1.300 1.400 Cara Ele subiu É isso aqui Eu estava pegando 600 Ali Olha E já está 1.400 Olha Vamos ver se a gente consegue Agora tem os lances Tudo lá na frente E aí você consegue Sniper Também Acabou de sair 1.400 Pessoal comprando Estão dando lança Aqui Aí eu já não vou Dar que é muito Próximo Ali Geralmente sai Aqui uns 900 750 O mínimo Dele é 600 Tinha uma renca Fiz muitas coisas Também com isso Já vendeu 1.400 Vai no time Atalanta Ainda da liga italiana Dá para fazer Muitas coisas Ele estava saindo Muito 600 Aqui É o mínimo 600 Dele ali Deixa eu ver Mais para frente Tem uns 700 Aqui 18 minutos Eu vou dar 800 E aí dá para tentar Fazer algo legal Aí Tá bom Pessoal Qual o outro Aqui Bom Vamos falar Desse aqui Vamos ver se ele ainda Está bom Esse item Aqui Você vai encontrar Barato Aqui Bem barato Vai Olha lá Está vendo Contra aí 750 Só que é do West Ham Não é esse Que a gente vai tentar Então a gente vai filtrar Argelia Vamos colocar Argelia Aqui Vai no ar Argelia Beleza Vai na liga Inglês 2 Show de bola Só vai aparecer Ele aqui Mas ele é bem Mais caro 2 Não tem 3 Não tem 3 Acabou de sair 2 de 300 Esse time Aqui Ok Acho que ele teve Uma transferência De time Não importa Não importa Que ele Bem caro 3 mil Tem o mais barato 2 de 300 Deixa eu ver Se é o mais barato Deixa eu ver 3 4 tem bastante Embora não apareceram Muito 3 e 400 É o ideal Aqui Vou até fazer um teste Mas 17 minutos 2 e 3 Ele não vendeu Tem que ficar de olho Aqui Vamos ver O mínimo Dele Aqui Vamos ver Ó E tem Ah Mais 4 horas Mas compensa Dá aqui Só pra ver Se vão tirar Pra ver se está realmente valendo Porque tem esse Opa Ai já vendeu Aqui Ai Tinha de 2 Ai já vendeu Vacilei Tá vendo Então é isso Daí pessoal Dá pra dar um olhado Nesse item Aqui É um ouro comum Se sai mais barato Dá um olhado Lógico Na sua plataforma No momento Que você estiver vendo Tá Caiu mais barato 500 700 Aqui Nesse Nipe Nesse clube Aí Dá pra lançar Né Vamos dar uma olhada Aqui 7 e 23 Vamos ver se a gente consegue Mostrar mais alguma coisa Aqui Tô meio que atrasado Aqui Mas vamos lá Último aqui Vamos lá É Bom Ó Esse daqui Também baratinho Aqui pessoal Só que ele tem Inversões Tá Desse time É o mais barato França Liga francesa Tá Vamos lá No No Que tem mais caro Dele aqui Vamos lá Vamos tentar Achar Achamos Esse aqui Tá bom Então entra nele Aqui Ó Ó Todos Ó 4 Ó É barato Aqui ó É da mesma pessoa Praticamente Né Aliás É a mesma carta Tá E aí pulou pra ali Show de bola Pessoal Ó Vale a pena Ficar de olho Nessa Tenta filtrar na liga Lá Assim como eu fiz Tá Filtrando na liga Pra ver Se vocês conseguem Tirar um lanço Aqui Ó Mojica Levar Ó 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 3.000 Ó Será Que vem Esse Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Olha Mão Perdi esse Aqui Ó Ó Ó Tem mais Um aqui Vou dar Aqui ó Lá nos 20 minutos Vale uns 3.000 Coens Aí Mano Acho Que vale Muito A pena Tentar Lançar Esse Aqui Já Dobrando Ele né, vou já fazer um lucro com esse aqui já, provavelmente a tarde tenha mais vídeo, tá pessoal, vamos ficar de olho, aí vou adiantar algumas coisinhas, tá ó, será que vem esse, mano, 600 vale 3 mil ele ali, show de bola, hein, enquanto tá vindo ele ali, ó, uma aqui, ó esse daqui aumentou já, hein ó, pra quem pegava 10 aqui, ó já dá, ó, já tá 19 ó 19 mil aqui já, hein, mano, tá 19 mil inclusive, eu acho que eu tenho dois pra vender ali, não vendeu ainda, será ah, aqui, ó tem os dois aqui ainda, ó vamos ver se a gente consegue vender, eu coloquei 19 500 ali, sempre comprando barato, ó, tiraram um lance, hein não foi esse, hein, foi esse eu vou cobrir, esse vale dois, né, oi, será que vem, mano se vier aqui, a gente já vai fazer um lucro agora, hein, tentar já lançar aqui pra vocês verem dá pra você filtrar ele aqui também, tá quanto ele tá vindo lá, vamos dar uma olhada aqui, ó vamos ver se realmente ele tá 3 ainda 3, 200, ó porra oh, mano, 3,500 na verdade ó, e ele deve vir, hein, será se não tiver ninguém pra disputar vou lançar aqui uns 3 mil só pra você ver ele vale 3,500, tá neste momento, né, na nossa plataforma vamos ver se não vão tirar mesmo, né vamos lá por hora tá vindo olha vamos ver aqui se tem outro aqui, ó 600, ó, essa não é bom, tá essa não é aqui, ó top, hein vale ali, ó vale bem e aí vamos tentar vender agora ó, pra você ver, hein vamos tentar vender neste momento vai, rodou vamos, mano e eu quero esse aqui também, ó oh, deve vir, hein 2 mil ali nele beleza vamos já vender aqui pra uns 3 mil vamos tentar só lançar 3 mil aqui isso aqui eu já lancei no grupo lá o grupo tá na descrição aí, tá, pessoal descrição aí chega lá tem no Twitter, tá sempre lançar ó, tão tirando aqui, ó tá vendo, ó isso aqui os caras já ficaram ligeiros, ó tem 1.400 nele ali mesma coisa, hein tem 1.600 lá ó, já vendeu aqui, ó não foi? ó lá comprei por 600 já vendeu 3 mil pessoal aqui não tem erro, hein não tem erro fantástico pessoal valeu aí pelos likes quem não deu dá um like agora que é tudo 100% gratuito pra vocês aqui, beleza a gente tenta correr aqui, ó pode ver que é hoje, dia 29 hoje, 30 já? não, deixa eu ver aqui hoje, dia 30 de dezembro já, 7 e meia tô atrasado vou postar pra vocês aqui 8.45 tá na mão e tenta fazer que com certeza vocês vão ter um lucro bem bacana de olho de olho de olho naquele item que eu falei, tá? é... tem uma dica de mudança de posição aqui também não é nem mudança de posição mas tem uma estratégia pra fazer aqui que tá dando lucro eu tô testando melhor depois eu vou trazer pra vocês como segredo revelado tá? mas ó, de olho nesse daqui irmãos não deixem de olhar esse daqui não é esse não não deixem de olhar ah, snipe também pessoal tentar snipe ali ó o... o Martial tá bom pra caramba é muita dica né? é muita dica ó, de olho nesse aqui ó e tem muito bom também, tá? sempre sai mais barato aqui dá pra comprar e já vender mano se cair ó tá 64 aqui vamos supor 63 vende na hora tá? então se cair um de 55 54 o mínimo dele acho que é 40 tá? então de 40 a 55 tá no lucro tá? deixa eu ver o mínimo dele aqui acho que é 40 mesmo deixa eu ver aqui é, não tem outro tá? é isso mesmo beleza? por hora é isso daí beleza manos falou, valeu um abraço é, ótima ótimas horas aí daqui a pouco tem mais ótimo dia aí pra vocês tá? ótimo dia tchau tchau